A imagem era um indivíduo, a avançar por um descampado, os soldados a disparar, e eram bastantes soldados, o fogo que faziam sobre eles, eles iam caindo, iam caindo no terreno, quer dizer, ficaram cerca de 90 indivíduos mortos no terreno. Os meus números foram sempre à volta dos 300, transmitidos pelo pessoal, que ficou encarregado de limpar o campo de batalha. Cerca de 300 mortos é um número também apontado por outras fontes que viveram de perto o acontecimento que viria a tornar conhecida a UNITA, no Natal de 1966, em Teixeira de Sousa. Vila situada no leste de Angola, distrito do Murchico, cuja capital era a cidade do Luso. Sede de concelho, Teixeira de Sousa era governada por um administrador de circunscrição. Tinha câmara municipal e postos da polícia, da guarda fiscal e da PIDE, além de um quartel com uma companhia do batalhão de Cazombo. Cerca de 200 europeus viviam em Teixeira de Sousa, situada a 12 quilómetros da fronteira com o Congo, o Zaire, a estação terminal do caminho de ferro de Benguela. A vila de Teixeira de Sousa dormia ainda quando, cerca das 5 horas da manhã, grupos com centenas de atacantes saem da mata, armados com catanas, zagais e canhangulos. Entram pela povoação e matam alguns civis e um agente da PIDE. Avançam para o quartel gritando mai, água em txocue, querendo dizer que as balas dos brancos são água. São atingidos pelo fogo da tropa, que respondia às ordens do ex-comandante do quartel. A coisa demorou o seu tempo, porque eles não vieram todos numa só vaga, mas sim em vagas sucessivas. Houve uma segunda vaga que tentou ainda aproximar-se da cerca do quartel, a qual, dado o fogo das nossas armas, também foi destruída e, posteriormente, a saída de forças para o envolvimento das forças inimigas. Perfeitamente alienados, através de tudo que possa ser considerado, bebida, sei lá, fumo, etc, etc, com feiticeiros, portanto, criando aquela expectativa de que a morte é um herói. Os indivíduos a transporem uma distância de 100 metros, peito descoberto, em direcção a uma linha defensiva em que os soldados estavam em abrigos, armados, com armas automáticas, quer dizer, não tinham possibilidade nenhuma de sobrevivência. Era, de facto, um ataque absolutamente insensato e, do ponto de vista tático, completamente errado. É que se presume, e um papel que apareceu escrito com o esquema, é que havia a notícia de que o quartel estaria desgordecido. A primeira ação era entrar no quartel, roubar o armamento, armar toda aquela gente e, eventualmente, depois, fazer uma ação violenta sobre a população civil de Teixeira de Sassão. Tudo isto, felizmente para nós, foi frustrado, porque, entretanto, aconteceu a minha chegada. Fernandes Faia apanha a fase final do ataque. Comandava o quartel um alvéres miliciano, chegado na véspera com a companhia. A UNITA planeara o assalto precisamente para coincidir com a rendição da tropa, mas, ao contrário do que previra, havia no quartel uma outra companhia que estava de passagem. Eram, de facto, muitos militares, mas que não conheciam nem o aquartelamento, nem o capital, que só por mero acaso estava a chegar no início do ataque. Quando entrei na caserna e chamei os soldados, acendi as luzes, etc., aquele pessoal, muito dele, não me conhecia. Valeu-me um alvéres miliciano, que estava de oficial dia e que, entretanto, apareceu. E, enfim, esses já eles conheciam e foi fácil, a partir daí, mobilizar o pessoal todo para pegar nas suas armas e munições, deslocarem-se para os abrigos que havia à volta do quartel, que eles também não conheciam. Na altura ainda nem tinham tido tempo de fazer esse reconhecimento. Eu tomo conhecimento porque, imediatamente, o oficial que estava a comandar a defesa do quartel mandou a minha equipe de combate ao meu encontro, percebia que eu estava a pernoitar num hotel onde tinha a família, que pela primeira vez nessa comissão se tinha juntado. Desconheço a presença do equipamento, mas já deveria. O ataque apanhou desprevenidas as autoridades militares e civis de Teixeira de Sousa, mas não as populações indígenas. O seu fracasso não ficou a dever-se a qualquer medida de prevenção tomada pelos portugueses, que, na verdade, não só não detectaram a operação, como ignoraram todos os sinais que a podiam denunciar. A começar pela reveladora ausência, na noite da véspera, dos africanos empregados nas casas dos colonos. O comandante da polícia ou o chefe da PIDA tinham recebido informações que estava a arder uma ponte. Era uma das pontes fundamentais para se utilizar um determinado itinerário. Chega uma segunda notícia de um segundo pontão que estava a arder. Depois que, no caminho de ferro, antes do Luacano e tal, tinha arrebentado uma bomba, tinham dado cabo do caminho de ferro. Tanto o chefe da PIDA como o comandante da polícia não foram perentórios em que estávamos perante uma situação de ataque imediato. Apesar de algumas pequenas ações que já tinham realizado, nomeadamente nas linhas do caminho de ferro de Benguela, mal se ouvia falar da UNITA entre os portugueses. E o ataque chegou mesmo a ser reivindicado pelo MPLA e pela FNLA. As primeiras iniciativas armadas da UNITA tinham começado em setembro, meio ano depois do seu congresso constituinte. Só depois de ter atacado os postos de Calungula, Mussuma e Caçamba, este já no início de dezembro, o movimento de Jonas Savimbi experimenta a Teixeira de Sousa. A primeira frente foi da Teixeira de Sousa, porque aí o partido tinha interesses. Primeiro, paralisar o caminho de ferro, porque isso favorecia os portugueses. E também avançar com a mobilização. E no mesmo sítio também podia partir o projeto de explorar um diamante para aumentar a capacidade da economia do movimento. Esse então foi o objetivo de criar a Frente da Teixeira. Mas tentou-se, não deu sucesso. O fracasso militar não ocupávamos a vila. Foi uma ação relâmpago, então saímos. E depois também tivemos baixas. Ali nós tivemos que deixar mais de cento e tal camaradas, estendidos no terreno. Então, foi, portanto, uma ação em que se politicamente ganhamos militarmente, é fracassado. Muita gente não conhecia ainda a UNITA, mas através daquele ataque, então todos passaram a conhecer que há a terceira força, que é a UNITA. Então, foi vantajoso para a UNITA. A Teixeira de Sousa é a entrada do Caminho de Ferro, ou a passagem do Caminho de Ferro, portanto, para o Zaire, a fronteira, era a Teixeira de Sousa, era uma estação muito afamada. Um ataque ali criou agitação, tanto na Zâmbia, como no Zaire, assim como na Rodeja, que atuou ao Zimbábue. Mas, então, este movimento que atacou, qual é? É quando todo mundo, entendo ou apercebe-se, que há um outro movimento chamado UNITA. Após romper com Olden Roberto e a FNLA, em julho de 1964, Jonas Savimbi estabeleceu-se primeiro em Brazaville, e depois em Lusaca, a capital de Rhodesia do Norte, que, entretanto, se tornara independente com o nome de Zâmbia. Sávimbi terá admitido uma aproximação a Agostinho Neto, mas recusado a integração do MPLA, pretendida pela União Soviética de Khrushchev. Seria em Nanking, na China, então, em vésperas da Revolução Cultural, que Sávimbi viria a receber o apoio para a formação dos 11 primeiros comandantes do seu futuro movimento. Só depois do treino que fizemos lá em Nanking, na Academia de Nanking, depois do curso, é quando ele deu esse projeto, para dizer que agora vamos criar um novo partido. O nome é UNITA. O Sávimbi veio, porque ele estava treinando na Pequim, nós estivemos em Nanking, e depois veio para Nanking, dizendo que chegou a altura para vos aclarar certas situações. Viemos treinar aqui na China. Mas eu gostaria de vos perguntar, qual é o partido que vamos formar? E qual é a ideia que vocês têm de fazer a relação, portanto, do partido que nós devíamos formar? Bem, nós dissemos mais velho que nos trouxe aqui, na China. Viemos através da sua mensagem, qual é a ideia que ele tem? Que não penso que o nosso partido devia ser a União Nacional para a Independência Total de Angola. A UNITA estava mais próxima do grupo étnico Ovinbundo, que representa cerca de 40% da população angolana, o que apontava para a localização geográfica do novo movimento. Após os treinos na China, Sávimbi vai aos Estados Unidos, de onde regressa, segundo relatórios portugueses, com um plano para iniciar a luta armada. Mas teria sido Mao Tse Tung a indicar onde. Num estudo da Carta Geográfica da Angola, o Mao Tse Tung perguntou ao Doutor Sávimbi, onde é que você quer começar a sua guerrilha? Porque o norte, a UPA já está lá, é cabida, o empera está a fazer algumas incursões, etc. Mas você, Doutor Sávimbi, quer começar a onde é a sua guerrilha? O velho também não, estou a dizer que não. Depois dos treinos, nós temos que ir para a Angola e vamos começar a nossa revolução no centro. para o país. Mas você tem que dizer que está errado. Na nossa área não dá para começar a guerra, porque ali as condições geográficas estão altamente dominadas pelas infraestruturas. Há tanta estrada, há tantas extrações comerciais, tantas extrações comerciais, a administração implantou-se na nossa área que não vai vos admitir começar a revolução na nossa área. Mas tendes o terreno fértil sobre o qual pode fazer a revolução, ou pode iniciar a fazer a revolução. E vão avançando paulatinamente para se expandir por todo o país. Esta área é o leste do país. É preciso fechar a porta do norte. Não é fácil. Não será possível fazê-lo em absoluto. No norte ainda se combate. No leste, trabalha-se afincadamente em comunicações e aeródromos. No sul, capta-se água e desenvolve-se a pecuária. A síntese feita pelo governador de Angola de visitar Lisboa no início de 1966, mostra a atenção das autoridades fixada no norte, quando a guerra já estava também a implantar-se na zona leste do território. Os primeiros elementos da UNITA já tinham cruzado a fronteira com a Zâmbia, na região de Moxico. Entre eles, os 11 comandantes formados na China, um dos quais, Samuel Chihuahue. Nós, quando entrávamos no território angolano, através daquilo que nós aprendemos na China, era preciso criar primeiro um bom relacionamento com as massas populares, mobilizando as massas populares. E através das massas populares, criarmos estruturas que possam funcionar. A UNITA, quando chegava na aldeia, começou a mobilizar as pessoas. O pessoal da aldeia. Nós viemos, queremos ficar conosco, nós queremos que aqui em Angola haja respeito, haja escola, haja não sei o quê, tudo aquilo que é bom. Depois a UNITA, o povo aceita a UNITA. Era um comício que falava que não, nós viemos libertar em Angola, porque nós, o povo angolano, estamos no escravo dos portugueses. Então, todo mundo, o povo, acreditava naquilo. Eram indivíduos que falavam a língua, que eram deles, ou se não, pelo menos, dominavam bem a língua, e que lhes falavam, efetivamente, que estavam a ser explorados pelo branco, pelo português, etc, para fora. E eles aderiam, não é? Nós encontramos uma boa de assertividade do povo no leste, em relação à mobilização que fizemos, da mobilização feita. Recrutamos o João Vítico do Leste, os treinamos, o próprio povo cooperou com a alimentação, cooperou com a informação, cooperou com a organização administrativa e a nossa mobilização, cooperou com o bloqueio completo da fuga da informação. A Adriana dava uma guarida, e, enfim, dava um apoio logístico, alimentação, e iam desenvolvendo a ação, no sentido de conquistar, digamos, elementos que quisessem ser militares, ou ser carregueiros, não é? Nas áreas de casa, não pode resistência. O povo não aceitou. Nas áreas do Ninda, onde eu venho entrar mais tarde, o outro que tinha adiantado, o Jacó Rocinas tinha sido preso, pela população. Na área do Dima, também idem, o Velho Tioca foi preso, é pela PIDE. Então, no caso do Velho Cossia foi preso, houve áreas que não aceitaram. Chamo-me Nicolau Chiuca Bianco, aqui o meu colega chama-se Jeremia Cossia Tinhundo, e o terceiro, Jacob Rossi Inácio. Nós fomos membros fundadores do partido subversivo chamado União Nacional para a Independência Total de Angola, abreviado UNITA. Sucedeu que o povo onde queríamos aliciar e imobilizar não queriam, não aceitaram a nossa doutrina. Nós, não tendo a maneira de fazer, nós rendemos a ele. E imediatamente nós apresentamos as autoridades portuguesas às quais nos acolheram com ambas as mãos. Começam a lançar-se, digamos, equipas da DGS, portanto, com as suas redes de informações, começam a dizer e fazem, começam a verificar que para aí 70% das autoridades antídicas do Moxico, aí do Covento Cabango, na zona de fronteira, estavam todas aliciadas. O exército português, quando começa, portanto, a entrar na zona de São Paulo, a nossa tutela, isto veio criar uma grande onta, porque começaram a queimar as aldeias, começaram a prender as pessoas, começaram a baterem, começaram a matarem, veio criar uma grande agitação que veio culminando com a fuga de muitos angolanos para a Zâmbia. São esses angolanos fugidos do interior para a Zâmbia e outros do interior para o Zaire que levaram a palavra da UNITA do interior para o exterior. Porque na altura o mundo não sabia exatamente o que é isso, o que é a UNITA, mesmo a PIDE tinha uma importância mais, dizer, mas este grupo é que é. Durante o ano de 1966, o quadro da guerra em Angola mudara consideravelmente. E o governador também mudou nesse período. Sais Iverio Marques, entre a Rebocho Vasco, praticamente, anunciou o fim da guerra. E logo nas vésperas do ataque da UNITA à Teixeira de Sousa, no leste, já sublevado. A certeza de que a guerra em que defendemos a justiça e o direito está praticamente ganha e que não serão algumas dúzias de criminosos obstinados que farão quebrar a nossa firmeza e o nosso entusiasmo. Um mês depois deste discurso, a ignorância da realidade confirma-se, no momento da rendição da companhia de Teixeira de Sousa. Fomos transferidos para o leste a título de descanso e de zona mais sossegada. Em 1966, vim de Moçambique discutir com o Ministro da Defesa para os gomes a situação em Moçambique. A sala de altura disse-me que você pede mais forças, mas não há mal nenhum porque praticamente Angola está apaziguada e, portanto, nós podemos diminuir os efetivos que temos em Angola. Mas o seu Ministro diz isso porque está convencido que nós ganhamos a guerra em Angola. Ah, com certeza, pois não. Recheçamos o inimigo para além das fronteiras. É claro que eu ainda não tinha saído de cá três semanas, ainda não tinha saído de Lisboa e tinha-se iniciado a guerra no leste de Angola. Provavelmente, o otimismo do Ministro terá esfriado em agosto e setembro quando viajou por Angola e Moçambique onde esteve em zonas que definiu como as mais afetadas pelo terrorismo. Nomeadamente, visitou a fronteira do leste angolano para cuja situação os serviços de informação militar já alertavam o governo. Já em 1976 fomos visitados pelo subsecretário do Estado do Exército, o jornal João Pinheiro. Fiz um briefing sobre a situação no leste em que se previa de quando se havam grupos de combate teriam que estar companhias. de quando se havam companhias viajou-se uma delas que se pediu para os batalhões também, não é? Porque aquilo só podia piorar. de quando é ativado, de quando... Vamos lá.